Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro, aqui a botada é bruta, é tábua na rata puxando cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro, aqui a botada é bruta, é tábua na rata puxando cabelo Ela sabe que eu sou da roça Matuto, mas ela gosta na pegada diferente, viciou na galopada Tambor na vaquejada, novinha na capital, pra acordar com o vaqueiro ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da roça Matuto, mas ela gosta na pegada diferente, viciou na galopada Tambor na vaquejada, novinha na capital, pra acordar com o vaqueiro ela tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tábua na rata puxando cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tábua na rata puxando cabelo Ela sabe que eu sou da roça Matuto, mas ela gosta na pegada diferente, viciou na galopada Tambor na vaquejada, novinha na capital, pra acordar com o vaqueiro ela tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro, aqui a botada é bruta, é tábua na rata puxando cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro, aqui a botada é bruta, é tábua na rata puxando cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro, aqui a botada é bruta, é tábua na rata puxando cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro, aqui a botada é bruta, é tábua na rata puxando cabelo Alô, vaqueiro Carlos Rodrigues, Alô, Saúl Rosa, Alô, Salzinho Eu, S.S. Ramos, Alô, meu cumpadre, Zé Batista, alô, vaqueiro Ninho Oi, eu, Sérgio Henrique, minha vaqueira, puxei no bração E quem vê cara não vê solidão, esse meu jeito bruto é só pro corão Mas aqui dentro mora um coração, e quando lembra da vaqueira chora E o pior é que eu pedi perdão, e ela disse não de todo jeito Olha eu virado cinco da manhã, tá maquejado abandonado eu Vaqueiro também ama, vaqueiro também chora Vaqueiro tem saudades também, da pessoa que me ama e foi embora Vaqueiro também ama, vaqueiro também chora Vaqueiro tem saudades também, tudo que eu queria era você de volta Oh, canção, pega o patroão, tudo que eu queria era essa vaqueira de volta Ela vai voltar E quem vê cara não vê solidão, o jeito bruto é só por fora Pois aqui dentro mora um coração, que quando lembra da vaqueira chora E o pior é que eu pedi perdão, e ela disse não de todo jeito Olha eu virado cinco da manhã, na vaquejada mandando áudio ver Vaqueiro também ama, vaqueiro também chora Vaqueiro tem saudades também, da pessoa que me ama e foi embora Vaqueiro também ama, vaqueiro também chora Vaqueiro tem saudades também, tudo que eu queria era você de volta Oh, canção, pega o patroão, o patroão, o patroão, o patroão Foi mais um caminhão Chega num do Maranhão Com o gado Olha que sapatou o pau corou E hoje nós volta a pegado Batendo pelo e zerra Embaixo do ruazeiro Foi fechando na frase A carne subindo o cheiro Tem velho e tem dor Dançando bem cola de Nós engolindo canequira coxo Dois e farra na cidade É bom praia paga de balada Mas vaqueada é vaqueada A galera de cariô É diferenciada É vaqueada É vaqueada O farra na cidade É bom praia paga de balada Mas vaqueada é vaqueada A galera de cariô É diferenciada Vaqueada é vaqueada A nossa curral deixa descer Na lozão dos meus meninos do prato Ramon João Lindo A dupla que representa o Aras SS Ranch Alô Salzinho, alô Salzinho Tirando o placa Doutor Geraldo Mais um caminhão Chegando do Maranhão Colgado Olha que sapatou O patorou Hoje nós volta a pegado Batendo o pé de zerra Embaixo do juro Olha que mexendo na frase A carne subindo o cheiro Tem velho e tem dor Dançando bem cola de Nós engolindo canequira coxo Dois e farra na cidade É bom praia paga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Que é vaquejada, é vaquejada O parra na cidade É bom praia paga de balada Mas vinha vaquejada, é vaquejada A galera do interior É diferenciada Que é vaquejada, que é vaquejada Olha lá, São Marquinhos da Integral Mix Alô, Belvento Os homens de boi Melhor ração do Brasil A ração dos campeões A ração dos campeões Não, da Integral Mix Olha lá Pega até de vaqueiro É diferente dos iguais De campos Alessio Que é vaquejada, é vaquejada Na quarta-feira coloquei minha apareia de cavalo No meu caminhão Fiz um sinal da cruz, desci pra vaquejada E pedi adeus ao abençoar Cheguei no parque, aqueci a tropa Fiz as duas senhas como o padrão mandar Não veio em outro, eu fui classificado Meu cavalo do show na boiada branca Não veio em outro, eu fui classificado Meu cavalo do show na boiada branca Nas cinco horas da manhã, eu disputando só nação Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Nas cinco horas da manhã, eu disputando só nação Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Na quarta-feira coloquei minha, parei a me cavar no meu caminhão Fiz um sinal da cruz, desci pra vaquejada e pedi adeus à proteção Peguei meu barca que se aprova, diz as duas senhas como o patrão mandar Não veio em outro, eu fui classificado Meu cavalo do show na boiada branca Não veio em outro, eu fui classificado Meu cavalo do show na boiada branca Nas cinco horas da manhã, eu disputando só nação Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Nas cinco horas da manhã, eu disputando só nação Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Nas cinco horas da manhã, eu disputando só nação Dos vaqueiros botou, dos vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Deu cinco horas da manhã, o disputado só nasceu Dos vaqueiros botou, dos vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Amanhã, hein? É, boa atividade! Corrosa de raqueira de galé Hoje eu não rasco ninguém Ah, meu filho, vaquejar na sua festa assim Quem gostou não grita mais Olha o sonho O chanamá, a lixinha vai rolar esquema Meu gosto de gasolina Cerveja, a helada e macharita Comido de vaqueira E dois, um chão, forma mulher, caixa, sensão de paladão Pode chamar que tem condição Na cara sobra a mão e sequestra no interior Israel, divulgações O repertório top dos paredões Bora, dois, 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 dois Tão 127 retaulo Acharia, tumизura Achei minha turma, achei minha turma aqui, ó Balaguirá A etiqueta E vai rolar esquema no pozho de gasolina Cerveja E macharita Comoido de maqueijada E voitião Corró Uau,onn performam Sem som de paladão Boa,ijana que tem engine A qualidade dos paredões está na área Israel, divulgações O Raqueiro de coração gelado Nunca caiu no laço de alguém de verdade E o Raqueiro Que não tem sentimento Era vazio por dentro Até você chegar Com um cheiro no longo cabelo Me pegou de jeito Não dá pra escapar Acho que chegou a hora Desse Raqueiro se entregar Ela derrubou o Raqueiro com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena é essa? Ela derrubou o Raqueiro com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena, morena, morena É essa? Isso aqui é a tolia Bonifácio é bebê, bonifácio é menino Vai, vai, vai Com um cheiro e um longo cabelo Me pegou de jeito Não dá pra escapar Acho que chegou a hora Desse Raqueiro se entregar Ela derrubou o Raqueiro com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena é essa? Ela derrubou o Raqueiro com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena, 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 morena É essa? Isso aqui é o Dolina Vem que vem que vem que vem Vai, eu sorri, vai, eu sorri Onde faixa? Balança Tamo junto, meu irmão Chama! Bora simbora, Zé Matudo, meu Petrolina Cuida, meu filho Joga pra cima Olha a pegada do Raqueiro E Gui do Linha Joga Tá sim, Jocodeão Vamos lá É, ela não se controla Quando vê o brilho da esfora na bota É que nóis tá na moda Onde tem raquejado, elas brotam Sai lá da sítio e vem pra rosa Só pra acender A pegada bruta misturada com o carinho E ela não se controla Quando vê o brilho da esfora na bota É que nóis tá na moda Onde tem raquejado, elas brotam Sai lá da sítio e vem pra rosa Só pra acender A pegada bruta misturada com o carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raquejada acabou Mas a cavalgada não Porque o colo de esfera não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raquejada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de esfera não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Lua só trava o cabelo, arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado, gostoso colado, subiu no cavalo E terminou no quarto, terminou no quarto E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada, acabou, mas a cavalgada não Fazer o golo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor E ela nos controla, quando vem o brilho da espora na volta É que nossa moda, onde tem vaquejada nos brota Sai lá da cita e vem pra moto, só pra sentir A pegada bruta misturada com o carinho Ela nos controla, quando vem o brilho da espora na volta É que nossa moda, onde tem vaquejada nos brota Sai lá da cita e vem pra moto, só pra sentir A pegada bruta misturada com o carinho Ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada, acabou, mas a cavalgada não Fazer o golo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada, acabou, mas a cavalgada não Fazer o golo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor Duas voltas no cabelo, arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corrom apertado, gostoso colado, subiu no cavalo E terminou no quarto, terminou no quarto E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada, acabou, mas a cavalgada não Fazer o golo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro, nunca vai ter dor Nunca vai ter dor Coração de vaqueiro, nunca vai ter dor Jogou, exigindo linha, Itacíso do acordeiro Vai, menina, 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 menina Vai, menina, menina, menina Vai, menina, menina Vai, menina, menina Vai, menina Olha a pegada do vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí que eu quero ouvir, minha Petrolina Desde pequeno, pararará Sempre fui danado, pararará Viciado, engano, no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde, aparece no diamanteiro Cheirando cangote, tomando corote Paridão furando e eu dando espinote Cheirando cangote, tomando os corote Os paridão furando e eu dando espinote Do nada eu tô na vaquejada Olha, do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi O vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Olha, do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi O vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorra Chama, chama Bota na pegada do pedrinho, pega ação Chama, pega peixe, mexe E vai queijando, mas entende, razeta Chama Desde pequeno, pararará Sempre fui ganado, pararará Viciado, engano, no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde, aparece no dia manteiro Cheirando o cangote, tomando o corote O paredão furando e eu dando os pinotes Olha, cheirando o cangote, tomando o corote Os paredão furando e eu dando os pinotes Do nada, eu tô na vaquejada Olha, do nada, eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorra No caminhão desce os cavalos e sobe a cachorra No caminhão desce os cavalos e sobe a cachorra É pra balançar no paredão Seu pedrinho pra nação Xingou, xingou Mexeu, xingou Estouro Isso é uma rocha Josué, bom de faixa Falando de amor Saudade de tudo O teu corpo no coladinho O nosso I love you em cima do colchão, no quarto, no breu Saudade de tudo, teu corpo no colado, no meu O nosso I love you em cima do colchão, no quarto, no breu Porque tudo acabou Porque tudo acabou Porque tudo acabou Me diz o que é que eu faço pra te ter de volta, amor Porque tudo acabou Porque tudo acabou Porque tudo acabou Me diz o que é que eu faço pra te ter de volta, amor É o lua rocha e o bom de faixa, bebê É o lua rocha e o bom falando de amor Saudade de tudo, teu corpo no colado, no meu O nosso I love you em cima do colchão, no quarto, no breu Saudade de tudo, teu corpo no colado, no meu O nosso I love you em cima do colchão, no quarto, no breu Porque tudo acabou Porque tudo acabou Porque tudo acabou Me diz o que é que eu faço pra te ter de volta, amor Obrigado meu irmão, tamo junto Obrigado meu irmão, tamo junto Alô Vitor Beira Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado O estádio já tá apostado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estádio já tá apostado Onde eu revoarei Ou vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei E traz bebida E traz bebida Aqui pra mesa Vai Não dá toda gente O diferente Os iguais Pra tocar no vaquejada Eu Vitor Beira Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estádio já tá apostado Onde eu revoarei Ou vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No estádio já tá apostado Onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez E traz bebida Aqui pra mesa Vai 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 É pra tocar no parede Chama Eu sou a foneia de ouro E eu sozinho E eu sozinho aqui no passado Da vida morena Coração doeu Mandei mensagem E eu te amo E eu te amo Respondeu de pena E pena mesmo que você E não está aqui do meu lado E pena mesmo que você Por que Por que Caraca? Ei Eu lembro O baladeste Você conheceu Não tinha casa Fazendo nem dinheiro E eu pedi Pro seu espaço Fagar com você Ele falou que não aceitava E vem, amor, vai lá que vem pro seu raqueiro Vem pra gente fazer o ar o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Vem pra gente fazer o ar o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Vem pra gente fazer o ar o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Vem pra gente fazer o ar o dia inteiro Oh, canção! Amanheceu E eu sozinho aqui Numa saudade da morena Tá naçando eu Mandei mensagem Eu te amo Resolver que pena E pena mesmo que você E não está aqui do meu lado E pena mesmo que você E eu sozinho na garota do meu lado Fala que eu lembro Fala que esse foi o seu Na tia casa fazendo um menino Eu pedi pros seus pais Pra casar no seu Ele falou que não aceitava Eu disse assim Me vem, amor Fala que vem pro seu raqueiro Liga pra gente que você vai o dia inteiro Amor Vem pro seu raqueiro Vem, amor Vem pro seu raqueiro Liga pra gente que você vai o dia inteiro Amor Vem pro seu raqueiro Vem, amor Vem pro seu raqueiro Vem, amor Vem pro seu raqueiro Não quero mais Quem só me quer na cama Agora eu mudei Eu tô querendo amar quem me ama Chega de beijo artificial De amor superficial Não vou mais aceitar Só o tchau Eu quero um amor de verdade E não de mentira Um amor que dure pra sempre E não só metade do dia Que acabe depois de uma rapidinha O vaqueiro cansou da cachorradinha O vaqueiro cansou da cachorradinha, viu? Eu quero um amor de verdade Eu quero um amor de verdade e não de mentira Um amor que dure pra sempre E não só metade do dia Eu quero um amor de verdade e não de mentira Um amor que dure pra sempre Um amor que dure pra sempre E não só metade do dia Que acabe depois de uma rapidinha Já engatei o reboque Hoje a cidade não dorme Hoje o meu grave faz voada Ela sente o cheiro de longe É mais doce que meu, meu nome Na boquinha dessa irmã roada Vaqueiro abastece Elas bebem, elas bebem O clima acontece Elas descem, elas descem Vaqueiro abastece Elas bebem, elas bebem O clima acontece Elas descem É que ela gosta Do vaqueiro que puxa pelo cabelo E joga ela na cama Faz gostoso Sabe o jeito Gostou da pegada da roça Agora só quer roça no vaqueiro É que ela gosta Do maluqueiro que puxa no cabelo E joga ela na cama Faz gostoso Sabe o jeito Gostou da pegada da roça Agora só quer roça no vaqueiro Gostou da pegada da roça E a engata e o reboque Hoje a cidade não dó Hoje o meu grave faz voada Ela sente o cheiro de longe É mais doce que meu, meu nome Na boquinha dessas malvada Vaqueiro abastece Elas bebem, elas bebem O clima acontece Elas descem, elas descem O vaqueiro abastece Elas bebem, elas bebem O clima acontece Elas descem É que ela gosta Do maluqueiro que puxa no cabelo E joga ela na cama Faz gostoso E sabe o jeito Gostou da pegada da roça Agora só quer roça no vaqueiro É que ela gosta Do vaqueiro que puxa pelo cabelo Que joga ela na cama Faz gostoso E sabe o jeito Gostou da pegada da roça Agora só quer roça no vaqueiro Gostou da pegada da roça no vaqueiro A laquejada terminando e o sol já tá raiando Com a cabeça sempre nela eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco, batisteira levou um susto Eu passei longe do cavalo na hora que fui correr Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Faz tudo nessa vida, um preço e paga, pedi minha morena Sobrou meu alazão, agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do boi, outro zero da morena Só sobrou bem partido e a saudade que eu tô devem pra tentar esquecer Vou virar um litro de dreia Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do boi, outro zero da morena Só sobrou bem partido e a saudade que eu tô devem pra tentar esquecer Vou virar um litro de dreia Olha que ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida, um preço se paga Perdi minha morena, sobrou meu alazão Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do boi e outro zero da morena Só sobrou bem, partida e a saudade Que eu tô dela e pra tentar esquecer Vou virar um litro de dreia Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do boi e outro zero da morena Só sobrou bem, partida e a saudade Que eu tô dela e pra tentar esquecer Vou virar um litro de dreia É o sumir que tem guiar É o ateuzinho Aí vem nessa noite trabalhando a pista de vaca já do S.S. Ranch Vem Ramosinho pra me ouvir Alô, calzinho, raqueiro é Abençoado sou eu Eu saio de casa com fé no meu coração Vivendo o que eu pedi a Deus Eu nasci pedestinado a ser caminhão A cela já tá no jeito, cavalo no caminhão Hoje eu ganhei esse prêmio A cela já tá no jeito, cavalo no caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que muita bota Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulherada gosta Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que muita bota Água de vaqueira é dré e tênis de vaqueira é bota Mas é bruto mesmo se a mulherada gosta Abençoado sou eu Saio de casa com fé no meu coração Vivendo o que eu pedi a Deus Eu nasci predestinado a ser campeão A cela já tá no G, cavalo, caminhão Hoje eu ganhei esse prêmio A cela já tá no G, cavalo, caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaquera é dré e tênis de vaquera é bota Quando entro na pista certeza que muita porta Água de vaquera é dré e tênis de vaquera é bota Mas é bruto mesmo se a mulherada gosta Água de vaquera é dré e tênis de vaquera é bota Quando entro na pista certeza que muita porta Água de vaquera é dré e tênis de vaquera é bota Mas é bruto mesmo se a mulherada gosta É o raqueiro mais apaixonado do meu Brasil Não sei, mas acho que te amei em outras vidas Te olhei e algo lá no fundo me dizia Era o encaixe do meu coração Decide aí, entregue em suas mãos Já tô pensando em casar uma casa pra nós morar Tô vendo chuva de arroz fazendo planos pra nós dois Vou te roubar pra mim e assim vou te prender em minha vida E fui nesse sorriso Nesses cabelos grandes que fiz meu paraíso Que tiro no meu peito, seteiro fui amor E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou Aguenta coração Alô, raio de luar Os abelos de Silveira tem jeito diferente J, J, Turismo Não sei, mas acho que te amei em outras vidas Te olhei e algo lá no fundo me dizia Era o encaixe do meu coração Decide aí, entregue em suas mãos Já tô pensando em casar uma casa pra nós morar Tô vendo chuva de arroz fazendo planos pra nós dois Vou te roubar pra mim e assim vou te prender em minha vida E fui nesse sorriso Nesses cabelos grandes que fiz meu paraíso Que tiro no meu peito, seteiro fui amor E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou Vem, na mundo do protetor sensacional Vem, Paulo e vaqueira Vaqueira apaixonado Isso é, Paulo e raqueiro Arroz E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto